Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Edmar Reis, estamos aqui saindo da Sombreiro Restaurante, Praia da Armação. Vamos dar uma voltinha aqui nas redondezas de Penha. Vamos dar uma ida na Praia do Manguinho, Praia do Trapiche, 21 graus na região. Tá eu com a co-piloto de falas, minha co-piloto. Estamos aqui agora na Avenida São João. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Praia da Armação, lugar de muitas pousadas também. Pousada Marina Amarela. Vamos entrar aqui na rua Maria Emília da Costa. Dia sensacional. Né, Bela? Olha essa visão, gente. Mar verdinho, 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 verdinho. Praia do Manguinho, hotel mediterrâneo aqui, ó. Hotel não, restaurante mediterrâneo. Um dos melhores lugares aí pra almoçar aqui em Penha, ó. Praia do Manguinho, ó. Casa do Tempero também, um dos melhores também. Casa do Tempero, Belinha. O pessoal do artesanato em Penha também é muito forte. Olha as esculturas que eles fazem aqui, olha. Restaurante do Alírio. Olha a visão de almoçar em frente aos paraísos, olha aí. Olha, fizeram um... Quem lembra como é que era aqui antes? Olha como é que tá agora. Revitalizaram tudo aqui. A entrada lá. PIR turístico. PIR. Olha a visão disso ai. Oi. Oi. deixa, deixaмы ser uma... Deixa... Deixa... Deixa pra cima. Deixa. Deixa. Avi. Com certeza, tá bom? Tá bom Tá bom Olha pessoal, maré calmíssima Olha isso aí, olha ali Belinha Olha isso Pessoal, maré Literalmente Show de bola Mandar de stand-up então Não tem igual, hein Olha o B-Rap também B-Rap também Com estacionamento, olha a visão desse povo Comendo aí, almoçando Fora o entardecer, né gente O entardecer aqui da praia Aqui é um ponto turístico Porque o sol se põe bem nessa reta aí, ó Com uma visão Sensacional Mas olha isso aí É um paraíso isso aqui ou não é? Praia do Cascalho lá frente Olha isso aí Cadê a onda desse lugar? Não tem onda, gente Uma criançada Brincar, divertir Não tem coisa melhor Olha isso aí Vamos finalizar ali na praia do Cascalho Vamos descer lá na praia do Cascalho Mas aí, ó Enseada de Itacoporo Olha isso aí E agora aqui a gente vai sair aqui em frente A igreja de São João Batista, né Belinha? Olha a visão disso A capa do vídeo A thumb e-mail A igreja de São João Batista Com mais de 300 anos Praia do Trapiche Vamos finalizar ali na praia do Cascalho Lugares aí fantásticos da região de Santa Catarina Litoral Norte Famosa Vale do Itajaí, né? Erramos a entrada ali, Belinha Tá vendo? A gente erra a entrada também, pessoal Né, Belinha? Eu caminhar com a piloto Aqui é pra quem quer ir na praia da paciência Mirante da ponta da vigia O pessoal gosta de fazer a caminhada aí, ó Com certeza tá vindo lá da praia da paciência Porque a subida ali é pesada, gente Tá pra ir no banheiro? Tá contando banheiro? Tá A praia ainda termina aqui, né? Vambora rapidinho Aí, ó Praia do Cascalho, gente Olha aí, Belinha Olha que lindo, Belinha Que lugar sensacional, hein? Vamos até na frente A gente vira ali Tem tipo um retorninho ali Olha, Belinha Calminha a água, Belinha Olha só É um lugar fantástico, gente Aqui Olha isso Então, o que o pessoal tem que fazer, Belinha? Deixar aquele like Ativar o sininho das notificações Agora vamos cair na água Vai tomar Corre! Não! Pai, nós vamos correr Olha essa visão, hein, gente Olha isso aí Lindo, Belinha? É lindo? Sim, mas nós vamos correr Ufa, Deus Olha que lindo essa visão, gente Olha isso Espetacular Olha isso Do trapiche ao cascalho Olha a visão disso aqui É um paraíso, não é? Olha isso aí Nem ficou pronto ainda, olha aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Ih, Belinha Ativa o sininho da Notificações Boa semana a todos Fique com essas belas imagens Valeu E até o próximo vídeo, hein, pessoal E até o próximo vídeo Virante do cascalho Valeu, pessoal Fui Um abração a todos Boa semana Bom final de semana E valeu